A adutora de integração do sistema Mauro Borges Almeia Ponte tem 12,5 km e capacidade de 800 litros de água por segundo. O registro foi aberto pelo governador Ronaldo Caiado junto do presidente da Saneago, que também fez um balanço dos últimos seis meses de gestão da empresa. Os níveis de chuva até agora estão um pouco acima de 2018, isso é um dado. O segundo, que mesmo que abaixasse de 2018, nós ainda temos a adutora de interligação do João Leite com meia ponte. Nós vamos inclusive fazer uma visita e mostrar a água chegando. O ano passado a adutora estava pronta, mas estava ainda com alguns problemas e não teve necessidade do uso. Hoje ela está operacional, a água está sendo bombeada, são 800 litros por segundo de água. Isso ajuda bastante na interligação entre as duas estações e o atendimento de toda a região. Com essa primeira interligação do sistema Mauro Borges com o rio meia ponte, acredita-se que a probabilidade de faltar água na maioria dos bairros de Goiânia será reduzida. Já para a Aparecida de Goiânia, o problema deve ser solucionado com a construção de outras três obras. Segundo a Saneago, a licitação para a execução de três liões estão avançadas. O prazo para a conclusão é de cerca de três anos. De imediato, foram construídos em Aparecida vários postos. Nesse primeiro semestre, furamos mais 17 postos. Estamos trabalhando agora na finalização da interligação desses postos e também acreditamos que vai melhorar bastante a situação de lá. Ronaldo Caiado destacou ainda o trabalho para evitar a corrupção na empresa de saneamento, um dos fatores responsáveis pelo atraso de várias obras que levaram Goiânia e algumas cidades da região metropolitana a sofrer com a escassez de água em anos anteriores. Nós já assinamos um decreto de calamidade do ponto de vista do consumo da água e da baixa que estava tendo em relação à vazão do meia ponte. Então, esse risco hídrico nós teremos ainda em Goiânia, em Anápolis, em Aparecida. O que nós estamos é cada vez mais nos esforçando para que tenha menor vazamento, para que tenha cada vez mais a conscientização do uso correto da água, não exceda no consumo. E dentro daquelas obras que já foram aqui também colocadas agora, vocês vão ver a barragem do João Leite já fazendo chegar água aqui junto ao terminal do meia ponte. Então, com isso tudo, nós temos uma perspectiva extremamente positiva. Mas dizer, olha, não vai de maneira nenhuma é muito arriscado e eu tenho muito compromisso com a palavra dada. Então, eu prefiro trabalhar muito e pedir a Deus para que realmente, com as nossas ações, não tenhamos dificuldade para atender toda a população que depende da Sane Água.